Música Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Só a gente sabe quanta mágoa a gente sofre A gente enfrenta aqui nesse programa Hã? Patrão, tô fazendo aniversário hoje! Patrão! Feliz aniversário, patrão! Agora eu quero uma foto Igualzinha dos nossos patrões regionais, tá? Quero avisar pra vocês Sérgio Brin e Otávio Ramã, por favor Silvio Santos, parabéns Muitas felicidades, muita alegria Que nesse seu aniversário Que nesse seu aniversário O SBT prospere cada vez mais Que você encontre novos talentos No estado do Amazonas Né? No estado dos outros estados, no estado do Amazonas Que você encontre novos talentos no estado do Amazonas Que a gente faz uma parceria bonita Feliz aniversário, muita alegria Muita paz, muita amor Chefe Te curto Tô brincando, tô brincando É isso, brincadeira Mas não é brincadeira que a gente falou a verdade, hein? Brincadeira Ou não? Tá aqui Nem que ele queira, agora eu quero ir Agora nem que ele queira, eu quero ir Logo avisando, hein? 12 horas 36 minutos Márcio Paz Barreto Vem, Márcio Fala que eu te escuto É, Márcio, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro Falando dos problemas aqui do bairro Fazende Essa aqui é a rua Rochinol Como eu falei pra você, infraestrutura aqui é precária Olha só a situação dessa rua Sem qualquer condição Acesso Né? Por quê? O que os moradores fazem aqui É um verdadeiro milagre Trafegar por essa rua aqui Fica quase que impossível É muita lama, muito buraco Não há nenhum tipo de serviço de infraestrutura Vou até chamar um rapaz aqui Que passou agora há pouco aqui com o carro Me diga uma coisa Como é teu nome? Elton Elton, eu vi que você passou com dificuldade agora aqui E eu imagino que se você passar todo dia aqui Tem muito prejuízo de peça de carro Tem uma despesa a mais Além da despesa familiar normal Com certeza, e todo dia a gente tem que conviver com isso Porque a gente tem que deslocar pro nosso trabalho A coleta do lixo, o carro não passa aqui A gente tem que carregar o lixo pra esquina Pra poder o carro do lixo pegar lá pra gente Porque eles mesmos carregam pra lá, pra esquina Porque não tá passando Atolou vários caminhões aqui já Naquela parte ali onde você tava Devido a esse problema aí Então a gente sofre com isso Agora uma pergunta que eu sempre me faço Quanto é que onera no bolso Essa despesa de peça Suspensão Pneu muitas vezes que rasga aqui Nesses buracos Porque tem pedra Tem ferro É, é incalculável A gente não precisou parar pra calcular isso É incalculável o valor disso de peça Mais ou menos uns mil reais a mais Mais ou menos nessa faixa etária aí Dependendo do... É um outro salário mínimo na verdade Com certeza, uma outra família se sustentar Além da nossa família que a gente tem A gente tem o carro Que é uma utilidade pra gente se deslocar pro nosso trabalho Pro nossos afazeres E ó, não adianta porque A gente... Eu vejo que os moradores até tentam minimizar Essa dificuldade colocando cascalho aqui Tô vendo aqui até um... Um pouco de cascalho aqui Que vocês já colocaram Pra minimizar essa situação do buraco Mas isso não tem jeito Volta o buraco Porque a água da chuva leva E o problema volta É, com certeza No verão até melhora um pouco, né? Mas com a chuva Devido a chuva Isso vai ocasionando o seguinte Põe cascalho Mas com o passar do tempo Isso vai se tornando da mesma forma como nós É, se for assim Vamos... Vamos... Márcia, vamos fazer ele trabalhar um pouco a mente dele E lembrar Qual foi a última vez que você viu aqui Uma operação tapa-buraco Limpeza pública Vai fazer tempinho Difícil lembrar? Difícil lembrar Aqui já faz tempo É Assim como o Beto Que é o nosso presidente E tá presente já faz tempo Que passou aqui O serviço de tapa-buraco aqui Entendeu? E tem mais, né? Que aqui Fizeram Mas só na rua de cima, né? Que tem acesso a uma creche que tem ali, né? Por aqui A gente tá aquecido aqui Olha a situação lá De um motoqueiro Olha aqui Geralmente A moto É até mais fácil de passar por aqui Eu vou até chegar com ele lá Pra ver se eu consigo Conversar com ele Vamos correr um pouquinho Porque ele tá trabalhando aqui O mototáxi Uma categoria que eu respeito muito Me diz uma coisa Até de moto é difícil passar aqui, né? Demais Muito buraco Pode escorregar Cair Fica complicado Eu imagino aqui Você que roda muito aqui no Fazendinha É só essa rua Ou tem muitas outras? Não, tem várias ruas Não é só aqui não Em todos os bairros aqui quase Complicado então Complicado Pode Se é dificuldade pra quem tem moto Massa E é o seguinte Como o nosso amigo falou Mototáxi São várias ruas Aqui A gente tem a relação De 20 E aí você pode Brincar aqui Com essas ruas Porque todas elas Tem número de pássaros Então assim São vários pássaros E várias ruas Que estão com esse problema Então é Rua 5 Rua 6 Rua 10 Manassés Josué do Egito Andorinhas Curiós Gonzaga Roxinóis Garças Maçarique Tesoureiro Paturis Marrecas Maguaris Saracura Uirapuru Tuiuius Sabeapreto Gaviões Enfim São várias ruas 20 ruas pelo menos aqui Que foram relacionadas pelo Beto E que já foram Já foram Informadas Até as autoridades Então assim A gente vai deixar o espaço aberto Para as autoridades Para a Selinfo Para a Secretaria de Limpeza Pública Para dar uma resposta No programa agora Para essa comunidade Que clama Por uma ajuda Por um olhar Mais especial Eles não estão pedindo muito Estão pedindo apenas atenção Para esses problemas Vividos por eles Todos os dias Marcelas Mar Eu volto com você E com essa comunidade Maravilhosa aqui Que recebeu o programa agora De braços abertos E já agradeço A toda a comunidade A participação No dia de hoje Obrigada Marcio Paz Barreto A gente vai para o rápido intervalo E do próximo bloco Tem Esfirra Mania Com a Letícia E com você Que tem do outro lado Vamos lá Daqui a pouco a gente volta Música 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 Legenda por Sônia Ruberti